Tá procurando os benefícios de um tênis de alta performance num calçado super amortecido? Vem dar uma olhada no Super Blast da ASICS. Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Saulo, da Keep Running, e hoje eu tô trazendo em primeira mão um novo modelo super esperado, que apesar de já estar dando o que falar, é bem descomplicado. Mas antes, queria lembrar vocês de se inscreverem aqui no nosso canal do YouTube e ativar o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo da Keep Running. E como sempre, o link pra checar o preço e comprar na nossa loja tá aqui na descrição. Se você acompanhou a ASICS nos últimos tempos, você já ouviu o nome Blast em outros modelos. É inevitável não pensar no Nova Blast, que desde o seu lançamento lá em 2020, conquistou muitos corredores com sua pegada amortecida e super responsiva, num pacote mais leve. E apesar desses dois tênis serem visualmente parecidos, o Nova Blast é mais enxuto e ágil, enquanto o Super Blast é um parrudão com mais suporte pras suas corridas. Pra entender esse novo modelo, vamos começar analisando a sua grande entressola em duas camadas. É muita, mas muita espuma, com uma camada superior de Flight Phone Turbo, que é bem airada e levinha, que a gente conta na linha de altíssima performance da marca, a linha Meta. E embaixo dela, na camada inferior, temos a Flight Phone Blast Plus, que além de ser um trava-língua, tá presente na maioria dos modelos top da marca, trazendo ali uma pegada macia, confortável e responsível, que dá pro corredor aquela sensação de estar quicando no chão. Além disso, a geometria abaulada do tênis ajuda muito, trazendo passadas fluidas e deixando esse tênis gigante aqui mais ativo. O resultado de tudo isso é um tênis que vai absorver muito impacto e com a pegada mais balanceada, nem tão fofão, nem tão firme. Inclusive, isso é o que diferencia ele de um tênis como o Nimbus, que é o outro gigante da Asics, que foca em mais estrutura e espuma, mas sim se preocupar tanto com o peso. A ideia do Super Blast é ser um pouco mais rápido. Isso, inclusive, é uma questão de gosto dentro da categoria amortecimento. Tem gente que acha que o ideal é o conforto absoluto pra andar o dia todo sem se preocupar e outros querem a vantagem de um amortecimento pra poupar as pernas, mas com a pegada um pouco mais firme pra conseguir correr muito rápido ainda. Depois, conta aí nos comentários qual dessas tendências aí você costuma seguir. Indo pro solado, ele é bem eficiente e direto ao ponto, com uma base bem larga que traz estabilidade pra esse tanto de espuma. E temos também aqui a borracha A-HARP Plus, que é durável pra caramba e com uma excelente tração. Ela fica posicionada estrategicamente nos pontos de maior desgaste do tênis. Finalizando aqui a nossa análise pelo Cabedal, ele traz uma proposta bem clássica com o mesh, que tem uma boa respirabilidade. A língua é presa nas laterais do tênis, dando aquele ajuste bacana junto com o sistema de amarração tradicional. Internamente, temos um bom enchimento de espuma, sem excessos e um clipe de contraforte bem bacana. Por fim, vamos falar de drop e peso. Esse tênis neutro traz 8mm de drop, chegando a mais de 45mm de altura ali no calcanhar. São 210g no tamanho 37 e 251g no tamanho 41, o que é surpreendente pra um tênis desse tamanho. E lembrando que aqui no nosso canal, a gente costuma recomendar que você compre um tamanho maior que o seu de uso casual. Tanto pra você não machucar e bater o dedo na frente do calçado, como pra dar um espaço extra pro seu pé, que naturalmente dá uma inchada durante a corrida. Mas se você já tá acostumado com os tênis da ASICS, vai no número que você acostume com ela. Mas então, Saulo, pra quem é e pra que serve esse tênis? Esse é um tênis maximalista e versátil da categoria amortecimento, que vai atender bem a qualquer tipo de corredor, inclusive até se você é iniciante. Porque apesar de bem grande, o cabedal e a base larga dão um suporte bem bacana pro calçado. É também recomendado pros corredores mais pesados, que precisam de um modelo melhor estruturado e amortecido, garantindo ali a saúde dos seus joelhos. Ele é uma ótima opção pra treinar e usar nas suas provas também, com bastante espuma, sendo aí um tênis de rodagem que funciona bem pras distâncias mais longas. Ter uma pegada um pouco mais firme e peso leve vai brilhar nos longões em que você queira apertar o passo. Especialmente nas maratonas e ultramaratonas em que você quer se desafiar um pouco mais. Então se você quer versatilidade e eficiência, não perde tempo, que novidade boa não dura pra sempre. Corre atrás do novíssimo Super Blast. Tênis da ASICS e tudo que você precisar do mundo da corrida, você encontra só na Keep Running. É isso aí galera, deixa aí seu joinha, comenta aqui embaixo se ficou alguma dúvida, e não se esqueçam de dar uma olhada no nosso canal, que tem sempre muito conteúdo e produtos bacanas pra você conhecer. Valeu e até a próxima.